Minuto eleição Crefito 3. Notícias do processo eleitoral 2020. Para muitos profissionais ainda é uma surpresa que o voto na eleição do Crefito 3 seja obrigatório por determinação da resolução 519 de 2020 do Cofito. Mas claro, existem exceções. É importante você saber que o Cofito considera algumas causas que podem justificar a ausência no processo de votação. A existência de impedimento legal ou força maior, existência de enfermidade ou a ausência do profissional no estado do Crefito ao qual é vinculado. Mas atenção, como o processo para a eleição do Crefito 3 será totalmente online, essa justificativa de ausência não será aceita. A partir desta eleição, você pode votar de qualquer lugar onde estiver. Para acompanhar todas as informações publicadas sobre o processo eleitoral 2020 do Crefito 3, acesse www.cofito.gov.br ou www.crefito3.org.br.